Música Estamos aqui na cidade de Vespasianos para iniciar a nossa Copa Judô e Jiu-Jitsu e Festival Kids Judô. Quero agradecer a Prefeitura de Vespasiano, os professores da Arept Mundial, o grupo de árbitros, os pais, alunos e o público presente, que hoje será um grande dia, um dia de festa, um dia de reunir a família e praticar a arte marcial no qual nós escolhemos e que nós amamos. A equipe Peposo Team está comemorando os 20 anos e dessa forma resolvemos realizar essa Copa. E tivemos a ideia de unir as crianças junto, fazer um judô, fazer umas lutas casadas e fazer essa confraternização. Dentro desse trabalho, a gente tem a colaboração de muitas pessoas. Vamos agradecer a Prefeitura de Vespasiano que nos cedeu esse espaço, um excelente ginásio, aos médicos, professores, técnicos, mesários, a todas as equipes participantes e principalmente a Deus, que está dando força que a gente continue esse trabalho. A gente está aqui, pessoal, tudo bem? Na Copa Peposo de Judô e Jiu-Jitsu e Festival, um evento muito bacana que está acontecendo aqui na cidade de Vespasiano. Tem a presença dos pais, dos alunos. Um evento que uniu tanto o jiu-jitsu quanto o judô, mostrando que as duas artes fazem parte de uma mesma família. A gente tem crianças lutando aqui de um ano, a partir de um ano, até, senhores, com 60 anos de idade lutando. E está uma festa bacana, bem legal. A gente espera que no ano que vem esse evento só tenha a crescer pela qualidade do evento, dos organizadores. Está muito bacana, pessoal. A gente espera que no ano, até, senhores, com 60 anos de idade, E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho